Moralice é o que me diz Amor a turma é seu pai de noção E se não me retalho sozinho A senhora do nome é do meu violão Moralice é o que me diz Olha esse brilhado que vou me meter Agora amor, Doralice é o que me diz Como é que nós vamos fazer? Moralice é o que me diz Amor e tolice é o pai de noção Eu prefiro me ver com sozinho A senhora do nome é do meu violão Mas não me diz Olha esse brilhado que vou me meter Agora amor, Doralice é o que me diz Como é que nós vamos fazer? Melodinha você me surgiu Eu quis fugir mas você insistiu Alguma coisa que andava me avisando Ah, parece que eu estava de medo Eu fiquei não me lembrando em casar contigo Eu fiquei não queria Enfrentar esse perigo, Doralice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Doralice é o que me diz É o que me diz Amor e tolice é o que me diz Amor e tolice é o pai de noção Prefiro viver e tolice é o que me diz Prefiro viver com sozinho Eu prefiro viver com sozinho Eu prefiro viver com sozinho Se'm central no meu violão Problão é o que me diz Amor e tolice é o que me diz Olha esse brilhado tem que me meter Agora amor, Doralice é o que me diz Agora amor, Doralice é o que me diz Mas como é que nós vamos fazer? Um dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Uma coisa que eu quero ver a visão Até parece que eu estava de rir Eu bem que não queria me casar contigo Eu bem que não queria enfrentar esse perigo da doença Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Agora você tem que me dizer Mas como é que nós vamos fazer